Fala aí gente, bom demais? Fazendo a segunda parte do vídeo aí da Estanajura, beleza o balde tá aí, a sua ferramenta tá aqui, companheira Bibi Aqui, cadê o Bob? O Bob tá rodando aí, parando Gente, muito trabalho, ó, sangue é o Thaï aí, você corte das formigas, não é brinquedo não, beleza? Eu vou achar que é fácil arrancar a Estanajura, isso é porque eu tenho costume já, hein? Não é fácil não, gente, nenhum tiquinho, tá? Mas, fatal é isso, cara Aí, ó, bicho aí, fresquinha, fresquinha, tá com o mofo aí, ó, com o ninho delas, tem bastante aí, ó Tem muito álcool que chega aí em casa, eu divido isso aqui em pelo menos duas vazias, pra não ficar socada aí, senão, com a lozão que tá, né? A maioria morre, né? Mas, tá tudo aí fresquinhas, né? As formigas aí, não tem problema não, elas vão saindo, principalmente as pequenininhas, vão sair primeiro, vão ficando só as grandes Amanhã já vão pescar, já vão assistir lá pra nativa Estilapa brava Né? Vamos buscar elas amanhã, com essa isquinha aqui, fresquinha E vou mostrar pra vocês o resultado Beleza? Aí, que isca Melhor isca pra tilapa nativa No momento Beleza? Claro que tem um milho aqui, um milho verde, se você servar também É muito bom, tem aleluia Mas, tem diversos outros isca, mas isso aqui Não entra tilapa miúda, pelo menos aqui na nossa região Entrou tilapa graúda A linha vai cantar A vara vai gemer E você vai garantir o frito aí, ou sua esportiva, beleza? Amanhã, tô indo de madrugada pescar Vou mostrar pra vocês o resultado aí, bacana? Valeu! Tchau!